Hoje, todos os estudos comprovam que o exercício de força, como musculação, é essencial para o tratamento do paciente com dor crônica, principalmente dor lombar. Tanto que eu te contei aquela história do fortalecimento. Exatamente. E a gente vê que hoje, a grande maioria dos casos de dor lombar não são cirúrgicas e são tratados com uma boa fisioterapia e com exercício físico de força. E às vezes as pessoas falam assim, pô, mas fisioterapia, não vou fazer não, isso aqui é bobagem, tem muito isso ainda, às vezes, né? Ainda sofre muito preconceito. Ah, mas tem que marcar, não tenho tempo, eu tô bem, eu tomo aqui um remedinho de dor e já era. É o que eu falo, né? A parte fácil é minha, a parte difícil são deles. Eles que vão ter que batalhar aí com esse paciente e mostrar para eles, através dos estudos científicos, através dos resultados, que a fisioterapia é fundamental para o tratamento desse paciente. Que faz a regeneração ali. É, vai fazer todo o processo de reabilitação. Então, se você quiser fazer o processo de reabilitação, você pode fazer o processo de reabilitação.